Eita, pô, os caras tudo caíam, mano. Eu não lembro, não. Ai, ai. Graças a Deus que é só a bis que tem. Ixi, eu vou pegar uma bikeada da cor da minha bolsa aí, delírio. Deixa eu ver o que tem que eu vou aportar aqui. Eu vou aportar no Lipão que eu vi ele aqui, ó. Lipão aí, Lipão, aposta no Lipão aí que ele vai ganhar. E aí, aposta no Lipão aí, ó. Eu vou aportar em tu, HB20. Pode o Rafael, mano, se ele aportar em mim. Você tá caindo, você não tá fazendo nada não. Ah, é verdade, eu tenho esquecido. Eu tenho esquecido, eu tenho esquecido, pé, hein. E aí, é de bicicleta, é? É. Como é que eu vou agar de bicicleta? É, no ar, no ar. Acelera no ar e... Alguém me dá uma explicaçãozinha. Como é que dá aquele pulinho, como é que dá aquele pulinho, aquele pulinho? Ei, 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 ei. Faz ideia. O cara caiu na bike. O cara caiu na bike. Ih, filhô, é de primeira pessoa, mano. Eita porra. Eu vou agarrar meu alma. Eita porra. Eu vou agarrar meu alma. Que desculpa, aquele negócio ali. Assim... Ah, aquele negócio ali trolou. Oxe, mano, é só isso aqui pronto, mano. É uma bombada, cara. Já acaba já. É. Eu vou ficar em primeiro, hein? Ah, eu ia ficar em primeiro, velho. Como é que eu faço naquela porra ali? Eu não sei, mano. Eu não sei. Como é que dá o pulinho? Como é que eu pulo? RB. Ah, é. Ah, RB. Ah, valeu, valeu. Ah, eu não sei, não sei fazer isso. Ganhei, cara. É, rapaz. RB é em cima do... Em cima do acelerador. Você acelera no carro. Não, 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 não. É, mas eu... Ah, mano, tem que ser antes, mano. Ali não dá, ali é impossível. Tenta antes, antes, mano, antes. Eu já tenho aí. Como é que ele faz pra ganhar isso aí, hein? Eu vou em primeira pessoa, é mais fácil. E não é noite? Eu acho que não. É mais fácil. Oxi, não vai, mano. Não vai, mano. Não vai, mano. A personagem não pula, mano. A personagem não pula. Ô, bora todo mundo... Bora todo mundo fazer um serviço e voar de bike. Aquele jeito lá de voar de bike. Ah, mano. Ah, é isso que eu vou fazer. Não, eu vou não fazendo isso. Então, mas depois da lista... Eu já sei... Eita porra, mano. Ah, eu já sei como é que é, olha. Ah, não, 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 não. É voa, 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 mano. Na primeira voa. Não, não, é pra voar, é pra voar. Agora que eu entendi. Não, 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 não é pra voar, não. Se tu voar, se tu voar, tá roubando, pô. Não, que voar, tá roubando o quê, minha? É pra voar. É pra voar mesmo, é... Tá maluco? Não sei como, não. A corrida obriga a pessoa voar. A corrida obriga a voar. Agora eu não sei nem voar, rapaziada. Eu não sei nem voar. Oxe, mano. Tem que colocar a bicicleta ali agora, mano. Coloca a bicicleta em 90 graus. Ai, eu tô com um outro, uma bicicleta. 90 graus pra cima, pai. Volta aí. Cheguei, cheguei. Chupa. Ah, o negócio me joga pra fora. Voltei, voltei não, mano. Eita, passei direto. Eu vi o cara expulso, mano. Ah, já já deu um negocinho. Ai, eu vi uns bagulho explode aqui, mano. Quem terminou além de mim? Ah, é só frear, mano. Eu acho que eu terminei com isso. Como é que freia? Como é que freia? LIT. Não, aí não. LB. Rapaz, eu sou muito ruim. Que isso? Ah, eu vi, ó. Ah, eu vi isso aí, ó. Ah, não vi o freia, mano. Não, é, parece que eu não fui aqui, não. Vou começar a frear. Ah, não. Posta, eu caí em cima. Mano, eu caí em cima da... Ah, não, mano. Ah, mano, vai daí nem ser pra mim. Sacanagem. Aí, eu vou adirrei. Quando aparecer o cano, freio. Aí, ó. Fede de frente. Quando aparecer o cano, freio. Os caras caíram ali, ó. Peraí, ó. Peraí, o quê? O cara rampou. O cara rampou. O cara rampou. O cara rampou. O negócio... Mentira, velho. O mosqueta rampou no negócio que explode. Pô, eu vou aqui também. Ah, lá, lá. Ah, mano, eu peguei o check... Eu peguei o check-ponte, mas foi meu erro. Ah, eu avião ali, ó. Podia também ter... Ter... Voado. Lucas ganhou aí, ó. Eu que ganhei, na verdade. A mulher mulher fez fazer esse negócio, mano. E o Lucas aqui. E o Lucas aqui. Ih, vão tomar MC aí, hein, Lucas. Ixi, o NC Lui. O cara vai me dizer só um cara, ó. É muito difícil, nossa. O NC Lui. Tome. Nossa. Agora que eu comecei a passar o negócio, mano. Sacanagem. Agora que eu peguei as mães. Agora que eu peguei as mães. E um segundos. Deu de 30. Deu de 30. Deu de 30. Deu de 30. Ah, perdi 12 mil. 13 mil. Perdi 13. Perdi 12 mil. Todo mundo. Eu estou em primeiro. Eu estou em primeiro ainda. Eu não estou com zero ponto. Não, você está com oito ponto. Eu estou na frente do Rafael. Eu estou em primeiro. É. Ixi. E aí, ó. Iiiii. Alguém não entrou aí, né? Ou entrou. Eu entro aí, ó. Está todo mundo. Está aqui. Está todo mundo. Está todo mundo. Está todo mundo. Está todo mundo. 3 a 3, ó. Comecei. Comecei. É de que essa daqui? De bike também? É de bike também. Quase que é duas de carro, duas de bike. E depois vai ter os custos mais pesados. Vai ter. Depois desse negócio aqui, bora fazer aquele serviço que a gente voa de bike. Aquele glitch de voar de bike. Eu nem sei como é que aposta. Vamos puxar um vai e vem. Vamos puxar um vai e vem. Eu tinha criado o vai e vem que era muito louco na minha conta no mussarelo. Vamos apostar no nipão. Alguém aposta de mim? Aposta de mim. Aposta de mim. Aposta de 30 mil. Aposta de 30 mil em mim. Aposta de 30 mil em mim. Esquece. Não sei como é que não. Acho que 40 mil em mim. Um segundo aí, ó. E isso aí, ó. E isso aí, ó. A largada aí, a largada. A largada. Tchau. Tchau. Ah, mas o cara faz isso aí. O cara faz isso aí. O cara faz isso aí. O cara tá pelando, meu Deus. Eu caí. Aita porra, tá aí, aí, aí. Aita, porra, porra, ali. O cara caiu ali, do nada. O cara tá fazendo um glitch aí, ó. É, não vou ter. Ah, não. Tô voando, mano. Porra. O cara tá voando, velho. O cara é lixo demais, velho. Voando, mano. O que foi aí, cara? Não pode, mano, começar a pelar, mano. Não pode voar, não pode voar. É só... Já, já. Tem pouca gente assim. Exato. Tem pouca gente assim, mano. Aí começa a voar e a pela, né? Esse cara tá fazendo... Aí eu... Pera aí. Não, aqui, ó. Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora do começo. Nossa senhora do começo. Nossa senhora do começo. Nossa senhora do começo. Agora tá tudo do começo, é? Nossa senhora. Vamos lá, então. Você passa um tanto de coisa. Aê, passei. Ainda bem que nem... Ainda bem que nem é tudo um perto do outro. Aí ele se que pegou, mano. Pegou muito prevenido. Deixa eu voltar pra rampa. Ah, não dá, mas não dá. Não é que nem a outra. Essa aqui é bem mais... In... 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 Para ver. Que porra. Ela é bem mais... In... É bem mais, tipo... Pra cima. Ingrim. Ingrim. Aham. Aham, é bem mais inclinado. 90 graus. É bem mais inclinada. Não inclinada. Bastante, né? Isso foi. E a outra que a gente foi, ela bem mais inclinada pra as costas. Ah, eu caí no chão. Por isso que a gente conseguia voltar e sair. Ai, é ele. Nossa, eu vou de 30%. Olha o cara voando ali, filho. Passa direto. Viu. Nossa, um foi igual um trem bala pra voando. Ali. Foi eu. Foi. Eita porra, uma outra e a outra. Foi igual um trem bala lá. Acho que é isso. Tá explorado. Uma cocolicó. Uxi, uxi, uxi. Ué. Isso? Eu rompei na porra do babu. Ah, mano. Aquele bagulho me pega sempre. A antena me pega sempre. Mas a antena é a hélice. Vai que é a história? Que é a história? Pega ele sempre aí, ó. A pedra me pega sempre aí. Ah, tá vendo a pedra? Ah, deu até mim. Um bagulho final nesse tamanho. Aí, ó. Tem nesse. Aí, o Lipão aí, ó. Respeito o Lipão. O Lipão ganhou já. Já ganhei. Ele ficou errada. Delírio. Delírio. Já ganhei já. Eles vão no ganjo. Eu não ganho com nada. É engraçado que... Ah, não. É bateu nele. É bateu nele. É bateu nele. É bateu nele. Ah, não. Mano. Falta de moto ali na China, velho. Mas, nossa. Eu consegui passar. Graças a Deus. Toma, vamos já virar. Eu não consegui passar. Vai freando. E eu pensando que a... E eu pensando que a... É muito ruim isso, velho. Como é bom. Mano. 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 Eu pensei que aquele bagulho era uma rampa. Esses bagulhos redondos, mano. Esses negócios redondos, eu pensei que era uma rampa lá no final. Não. Lá no final. Lá perto do checkpoint. Eu pensei que era uma rampa. Eu fui direto rampar. Ah, não. Não tem um scan no cinza. Não. Eu pensei que era rampa ali, mano. Segundo. Segundo. Nossa. Falta mais um pra DLC. Ei, o cara tá voando. A voação aí. O cara tá... Quem ganhou 47 mil? 47 mil? 47 mil? Como? Que? Eu ganhei 47 mil? Caralho. O cara me acorreu de novo, velho. Muito burro. Eu quase cheguei, mano. Eu quase cheguei no negócio, velho. Fiquei em terceiro lugar. Fiquei em terceiro lugar. Fiquei em terceiro lugar. Fiquei em terceiro lugar. Tô muito feliz, velho. Eu... Eu, 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 eu honrei tu. Eu honrei. 13 mil din... Não, eu tô tendo... Eu tenho 40 mil. Com certeza, eu morro.